Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, já vai deixando o seu like. Vídeo de hoje pessoal, a gente está aqui no mini índice, deixa eu já pegar esse... Vamos ver se a gente pega, eu vou pegar, R$ 7,00 eu peguei. Então pessoal, o vídeo de hoje aqui, a gente conseguiu aqui no mini índice, a gente conseguiu R$ 59,00. E aí a gente vai parar já, a gente seguir o gerenciamento. Mercado abriu aqui embaixo, aqui ó. Mercado abriu aqui. A gente nem arrumou aqui ó, a abertura foi aqui embaixo hoje pessoal. Aí a gente pegou, pegou esse trader aqui, fizemos R$ 59,00 e aí a gente já vai parar. Só estamos aqui, dando uma olhada aqui ó, vamos ver se o dólar, o dólar ele respeita aqui essa região aqui ó. Estou achando que o dólar vai descer mais aqui ó, até aqui embaixo nesse ponto aqui ó. Faltando R$ 4,40, vamos ver se dá para pegar outra entrada aqui no índice ó. Ó, o índice, o índice pessoal, como aqui ó, uma tendência de alta, até aqui nessa linha vermelha aqui ó. Passou aqui, aí ele continua lá para cima lá. Estou vendo aqui se aparece uma oportunidade aqui para a gente. Vamos ver aqui ó, o dólar está rompendo, dólar está rompendo, R$ 10,15, R$ 10,15, R$ 10,50 e aí o mercado abre pessoal. Vamos ver se a gente pega uma oportunidade aqui ó, vamos ver como é que está o dólar. Ó, o dólar, o dólar ele está começando a segurar aqui ó, nessa região aqui ó. Não está querendo passar hein. Vamos ver se ele segura aqui ó, para ele fazer um pullback. Faltando R$ 3,20 aqui para fechar esse, esse candle. Vamos dar uma olhada no índice. Ó, o índice está... O índice está querendo... O índice está querendo subir pessoal. Subir não, descer aqui ó. O índice está, está voltando, está fazendo ali um pullback ó. Vamos ver se vai confirmar esse pullback. Ó, vai confirmar o pullback aqui no índice ó. Eu vou entrar aqui hein pessoal. Assim que ele romper aqui eu vou entrar ó. Está querendo romper. Está subindo aqui, o que é que eu vou fazer pessoal? Acho que eu vou esperar aqui ó, faltando dois minutos. Vão, faltando dois minutos. Vão, faltando dois minutos. Uma correção aí, uma correção aí do dólar. Nessa região aí ó. Agora o índice aqui a gente precisa esperar aqui ele romper aqui ó, para baixo ou para cima aqui pessoal. Vai faltando um minuto, vamos ver se vai aparecer aqui uma entrada, dez e dezoito. Dez e dezoito, vamos ver aqui o índice, o que é que o índice. Ó, o índice está descendo mais, o índice está descendo mais. Agora aqui ó pessoal ó, no índice, vamos ver se ele rompe aqui ó. Se ele rompe, está faltando quarenta e cinco segundos. Faltando quarenta e cinco segundos. Trinta e oito. Trinta e oito segundos. Vamos dar uma olhada aqui no dólar. O dólar está descendo mais ainda. Acho que o dólar vem aqui ó, no cinquenta por cento aqui ó, do dia de ontem. Está aparecendo isso. Vamos ver. Tem mais essas regiões aí. Agora está começando a retrair. Agora aqui eu estou achando que ele está entrando em consolidação aqui pessoal. E ele vai explodir daqui dez minutinhos aí. Ele vai explodir aí hein. Ó. O dólar aqui está fazendo uma correção. O dólar está fazendo uma correção. A gente ainda não faz nada ainda pessoal aqui ó. Olha ele veio aqui. Agora ele está brigando aqui ó. Para ver se ele continua subindo. Subindo. Vai. Vamos ver se ele... Vamos ver quantos minutos de vídeo. Sete minutos de vídeo. Dá para esperar mais um pouquinho. O índice está passando cinquenta por cento aqui ó. Do último candle. E o dólar ainda querendo descer ainda hein pessoal. Dólar ainda querendo descer ainda. Vamos ver aqui o índice. Vamos ver aqui o índice. Faltando aí nove minutos para as dez e meia. Vamos ver se a gente consegue pegar esse trailer. Nesse trailer. Está rompendo para baixo. Consolidação aqui pessoal. Ó. Consolidação. Consolidado. Vamos ver aqui o dólar. Ó. O dólar está indo para cima. O dólar está indo para cima. Vamos ver se a gente... Faltando oito minutos aqui. Oito minutos. Oito minutos faltando. E o dólar aqui está fazendo uma correção. Vamos ver se ele... Se ele faz mais uma né. Mais uma correção. Dez e vinte e vinte e três. Dez e vinte e três. Dez e vinte e três. Querendo romper. Ainda não rompeu. Então a gente vai esperar aqui pessoal. Vamos ver o dólar. Ó. O dólar está deixando um pavio ali. Vamos ver se ele... Vamos ver se ele rompe essa resistência aí ó. Essa resistência também aqui pessoal. Ele está fazendo esse pullback. Ele pode... Pode virar um suporte aqui ó. Esse suporte que ele rompeu pode virar uma resistência. Ó. Então... Está esperando aqui dar dez e meia aqui pessoal. Para a gente ver... Para a gente ver o que vai acontecer. Eu não sei se a gente consegue pegar um trader aqui na hora que abriu o mercado. Nasdaq. Ó. Aqui está mostrando aqui ó. Ele quer... Ele quer subir aqui o dólar. Ele quer corrigir o preço aí. E o índice aqui ó. Está querendo fazer o pullback aqui pessoal. Está querendo fazer o pullback ó. Entrou dez e vinte e cinco. Faltando cinco minutinhos. Cinco minutinhos. Vamos ver aqui a força do dólar. Ó. O dólar está subindo. O dólar está subindo. Não rompeu aqui ainda. 10 e vinte e cinco. 10 e vinte e cinco. Vamos ver se o dólar rompe aqui ó. Se o dólar romper aqui pessoal. Aí ele sobe para cima. Está aparecendo aí no dólar uma correção. Está aparecendo aí no dólar uma correção. Está aparecendo uma correção no dólar. Um mini índice ainda. Não tem ainda. Um mini índice. Um mini índice. Um mini índice parece que ele não está conseguindo descer pessoal. Um mini índice parece que ele não está conseguindo descer. Vamos ver o dólar. Ó. O dólar está corrigindo mesmo. O dólar está corrigindo aqui para pegar a tendência. Ó. Dólar corrigindo para pegar a tendência. Dólar corrigindo para pegar a tendência. Dólar está corrigindo aqui para pegar a tendência. Ó. 10 e 27. Faltando três minutinhos aqui pessoal. Mini índice e mini dólar. 14 do 12 hoje pessoal. Ó. Vamos ver se o dólar pula aqui. Vamos ver se ele pula. Vamos ver se ele pula. Está quase pulando. Está quase pulando. Pulou. Dólar pulou. Dólar pulou. 10 e 27. 10 e 27. 10 e 28. 10 e 28. O dólar desceu mesmo. O dólar desceu. O dólar desceu. 10 e 28. 10 e 28. 10 e 28. Faltando 1 minuto e 40 ainda pessoal. Agora o dólar está começando a retrair aqui. Começando a retrair. Eu acho que o dólar vem até aqui embaixo. Aqui ó. No 5,624. 5,624. Vamos ficar de olho aqui no dólar aqui ó. No índice. Faltando 50 segundos aqui no índice. Ó. O dólar está descendo mesmo. Vamos ver aqui. 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 Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. 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 Caramba, bola, rapaz. Ele desceu. Desceu, vou fechar. Fechei. Caracas. Caracas. Ele deu, eu não peguei. Deu aqui, eu não peguei. Caracas. D2 e 11, entrei vendido aqui, pessoal. Está aí, eu não peguei. Está aí, eu não peguei. Está aí, eu não peguei. E aí, eu não peguei. Vamos lá. E aí, eu não peguei. Agora nós não perdemos mais, ó. O que eu vou fazer? Vou puxar aqui, ó. Ó, pessoal, puxei aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar R$75,00 e parar. Parei, ó. R$75,00, chega. Não vou arriscar mais, não. Melhor pegar o R$75,00 aqui do que... Então, pessoal, ó, o vídeo de hoje a gente conseguiu aqui R$75,00, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Deixa eu mostrar aqui, ó, o relatório de performance. Ó, R$20,00. R$26,00 a operação. A gente acertou... R$16,00 e erramos R$10,00. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Mentoria Carlinhos Trader Rumo à Elite. Ó, parece que vai sair outra venda aqui, ó. Ó, vou arriscar aqui outra venda aqui, pessoal. Ó, vou arriscar aqui outra venda aqui, ó. Ó. Vou arriscar aqui outra venda aqui, ó. Ele subiu aqui. Ó, acho que dá pra gente arriscar aqui outra venda, hein. Vamos ver. Vê se ele rompe. Rompeu. Rompeu, entrei. Entrei, entrei. Vai, desce um pouquinho. Deixa eu colocar aqui, ó. Primeiro alvo aqui. E vou colocar aqui o nosso top aqui, ó. Se ele voltar, a gente já encerra. E se ele descer aqui do nosso lado, ó. A gente fica positivo. Ah, você vai pegar meu alvo ali? Você vai pegar meu alvo, menino? Pegou. Então, ó. 51. Vou parar mesmo, pessoal. Vou parar. Ah, porque a gente vai indo, vai indo, a gente acaba perdendo aí. Vamos ver aqui. Se dá pra dar outro tiro. Agora. Agora, hein. Agora. Agora, hein. Já testou? Já testou? Testa aí a última pra nós. Testa aí a última pra nós. Opa! Ele veio. Ele veio e eu não peguei. Agora, se ele vir de novo, eu pego e saio fora. Ó. Deixar positivo, eu vou sair fora, hein, ó. Ai. Olha, um pouquinho só. Sai. Sai. Agora eu vou parar mesmo, pessoal. Agora eu vou parar com 55. E valeu. E foi. Não vou ficar mais dando mole aqui, não. Senão a gente acaba perdendo a conta. Tá bom? Deixa o seu like. Inscreva-se no canal. E a gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Carlinhos Trader. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.